O Presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, já não está em estado de graça. Seis meses depois da eleição, surgiram as primeiras críticas benfiquistas, algumas delas assinadas até por aqueles que foram seus concorrentes nas eleições encarnadas, Luís Tadeu e Abílio Rodrigues. Mas nem as críticas, nem as desconfianças, nem a anunciada difícil situação financeira do clube, alteraram o dia-a-dia do Presidente benfiquista. Os dias de Vale e Azevedo começam perto das sete da manhã. Às sete e meia já dá entrada no edifício do seu escritório, na Avenida da Liberdade. Um ritual diário. João Vale e Azevedo é sempre o primeiro a chegar à empresa. Só uma hora depois chegam os funcionários. Por isso, aproveita a sua primeira hora do dia para saber as últimas. Começo normalmente pela bola, que leio com bastante atenção, o recorde também. E quanto ao jogo, leio apenas os títulos, mais nada, rigorosamente mais nada. Ainda o sol espreitava timidamente, já a Vale e Azevedo abriam o correio da empresa. Todas as manhãs dá a voz a um gravador com as tarefas para os funcionários. 16 de abril, quinta-feira. Há que tratar hoje da viagem a Londres na próxima quarta-feira. Primeiro ponto, marcar os aviões. Eu quero ir no primeiro avião da manhã, às oito, e regressar. Entre as reuniões do escritório e o Benfica, Vale e Azevedo divido toda a sua manhã. Mesmo no carro, o telefone é o seu melhor amigo. Sempre em contacto, porque tempo é dinheiro. Quarto eu não estou cá, vou a Inglaterra, mas quinto ou sexto, exatamente. Portanto, é a minha ideia. Já no Estádio da Luz, o primeiro briefing com um dos seus assessores. Porque o dia vai ser longo. Só que temos um problema. Não podem, não podem. É, podem ir à quinta de manhã. Quantas horas passo por dia aqui no Benfica? Depende dos dias. Há dias que passo 12, 14 horas. Há dias que passo duas e três. Depende, mas por média, oito, dez horas por dia. É aqui no seu gabinete, no Estádio da Luz, que dirige mais atentamente o Benfica. Uma porta aberta, mas só para alguns. Recebia nesta sala o Presidente do Futebol com o Porto de Parísima. Acho que não merece, e face às relações que temos tido, não merece essa situação. Porque não há relações entre o Benfica e o Porto. E a postura do Presidente do Porto é uma postura completamente antagónica em relação ao rigor e à transparência que se pretende implementar no futebol. Hoje, no tema do dia, estava o nome de Calado. Um almoço com o jogador e uma conversa entre benfiquistas. Antes ainda, tempo para ver como decorrem as obras no Complexo Habitacional do Chiado. Um projeto de 15 milhões de contos tem de ter atenções redobradas. No seu escritório, o almoço estava prestes a ser servido. O que é que temos para o almoço? Sopa de tomate, que é uma sopa benfiquista por excelência. Depois, beijos panatos com laranja e batatas fritas. E um doce de surpresa. Um almoço regado com o vinho da casa. Exencionalmente pode beber hoje, senão não pode beber. É bom? Ótimo. E não faz mal. À mesa, uma conversa de benfiquistas com o futebol do Porto sempre não conversa. A defesa do Porto está um buraco. Aliás, como se vai ver no Benfica-Porto. Com a nossa equipa entrar para o vinho. Vai aproveitar-as para pedir algum aumento de ornado ou para saber se há algum contrato? De maneira alguma. Só estou aqui só a falar com o Presidente. Sobre coisas de nós, só isso, mas nada. Não jogou. Eu não ganho muito. Por que o princípio queres? Sete. A meia da tarde, o Benfica volta a ficar de lado por instantes. Há que saber como vai a sua empresa. Uma reunião geral, tudo explicado. Sem perder tempo, de novo, a caminho do Estáio da Luz. Sempre turista, mas sempre ao telefone. Dentro do carro e mesmo fora dele. No final da tarde, o quartel-general reuniu os homens do futebol do Benfica à volta da mesa. É um homem tão dinâmico e o dia, para ele, é muito mais que 24 horas, que não é fácil. Sobre os outros aspectos, é fácil, porque é uma pessoa extremamente sensível aos problemas do clube e não só. De maneira que o relacionamento é muito bom. Temos tido um contacto diário permanente e estamos, muitas vezes, a maior parte das vezes, de acordo. E, quando não estamos, há diálogo entre nós e tudo corre excelentemente bem. É importante que todos trabalhemos juntos e tenhamos as mesmas ideias de onde vamos. E, obviamente, tem que ser um líder daquele grupo, mas eu gostei. Às nove da noite, hora para o desporto. O presidente virou um jogador de futebol. Vai equipar de verde? De branco. Mas também tem verde? Um bocadinho. Vai jogar em que posição hoje? Ainda não sei, mas normalmente começo a jogar um bocadinho à frente e, quando me canso, regresso à baliza ou a uma defesa, a um lugar mais calmo. Um jogo entre a família e os funcionários da empresa. Vale azevedo nem começou muito bem. Mas, a meio do jogo, já mostrava alguns pormenores. Qual era o jogador do Benfica que gostava de ser? Todos, ao mesmo tempo, a defender bem e a atacar bem. E a preparação, como é que está? Zero. Menos zero. O dia do presidente só terminou por volta da meia-noite. Às seis da manhã, toca a despertar. Um dia na vida do presidente do Benfica. Um dia na vida 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 do Benfica. Obrigado.